Salve, salve amizade, como vocês estão? Olha só, essa semana, assim como na sessão onde eu fiz indicações de filmes vinculadas a sons, nessa eu fiz um livro vinculado a uma conversa. Eu vou explicar melhor. Eu tô inspiradíssima nessa leitura que tô fazendo deste livro aqui. O som do rugido da onça de Micheline Verunsch. Não sei se é assim que pronuncia, mas Micheline Verunsch. Que basicamente poderia ser mais uma página dos livros de história do Brasil, tão habitualmente difundidos aqui nas escolas. Onde dois cientistas europeus fazem uma expedição exploratória no Brasil pra registrar suas impressões, pra escrever sobre suas impressões. E voltam com duas crianças indígenas que eles, na verdade, raptaram. Então poderia ser só mais uma página de um livro eurocentrado. Porém, se não fosse uma narrativa, um romance, do ponto de vista das crianças indígenas. Eu tô realmente apaixonada pelo livro. Gostaria muito de indicar a todos vocês os questionamentos que a autora propõe, o lirismo. Eu só digo uma coisa, gente. Leiam o som do rugido da onça. Leiam. Dito isso, qual é a relação do livro que eu trouxe junto com a conversa? Vocês vão entender melhor. Eu trago hoje aqui uma criatura, uma mulher, uma pessoa que eu admiro profundamente. Porque, assim como os dois homens cientistas que fizeram sua expedição exploratória da fauna brasileira lá em 1800 e tanto, ela é também uma médica. Ela tem os saberes da ciência, ela sabe da ciência, mas ela é licenciada em filosofia. Ela atua em Palmeira dos Índios, em Alagoas, com o povo de Ocurucariri. É uma médica indigenista, trazendo à tona os saberes ancestrais dos nossos povos originários, escutando. Ela é uma doula. Ela atende as mulheres que querem Paris, trazendo respeito e escuta seus corpos. Ela é uma mulher que acredita na força, na potência do Estado. Então, ela é uma médica do SUS. Enfim, uma pessoa que tem muita coisa para contar, eu tinha muita vontade de trazer e achei que era o momento perfeito, essa indicação desse livro, com essa maravilhosa médica que é Duda Spencer. Como foi essa caminhada? Até você chegar nesse lugar que você se encontra hoje, como é que foi essa andada desde o início que você chegou para a sua família e falou que a gente ia ser médica, até chegar finalmente nessa maravilhosidade que é uma médica indigenista que está ali no povo de Ocurucariri, em Alagoas, atuando, sendo do SUS. Como é que foi? Você consegue dar mais ou menos uma linha do tempo, da história? Então, vamos lá. Bom, eu sempre quis fazer medicina. Eu não consigo especificar exatamente o que foi que fez isso, né? Mas essa decisão desde mais nova. E quando eu resolvi, quando eu passei em algumas universidades, eu escolhi fazer o curso de medicina da UFPE de Caruaru, que era um curso novo. Eu fui primeira turma. E foi um grande abrir alas, assim, sabe? Desse mergulho. Desde os primeiros encontros, desde os primeiros dias de aula, a gente estava com a população. A gente estava no SUS, com o SUS, com pessoas indígenas, com o MST. Então, a gente tinha esse olhar e esse contato desde o início. Eu tinha, já na faculdade de medicina, nos primeiros períodos, eu decidi fazer também a licenciatura em filosofia. Porque essas vivências me provocaram muitas inquietações existenciais, né? E apesar de estar num curso, numa graduação bem diferenciada, que é o curso de Caruaru, né? Com laboratório de sensibilidades, com professores e professoras das artes, né? De outras áreas, que não só da área da saúde, né? Outras áreas do conhecimento. Apesar disso, eu sentia necessidade de trabalhar essas minhas inquietações, mas existenciais e éticas também. Tive a grande honra de ter grandes mestras e mestras nesse processo formativo, né? Até hoje, que viraram amigas e amigos. E tive contato com o professor Saulo, que foi, assim, quem me convidou para atuar e assumir esse perfil indigenista, né? Não é uma especialidade, é um perfil mesmo, né? Uma militância. Eu comecei a ter contato com o povo chupuro do Ororobá, em Pesqueira, em Pernambuco. Durante a pandemia, eu entrei para a rede de monitoramento dos direitos indígenas em Pernambuco e comecei a ver mais de perto a situação, né? Ver que realmente é caótica. E meu compromisso como médica na saúde indígena partiu daí, né? De entrar mesmo para a saúde indígena. Nesse caminho teve, né? A questão de assistir partos, né? Com a parteira, dona Judite, com Marcinha Chukuru, que virou para mim, estava grávida com o buchão e disse Duda, eu quero parar em casa, eu vou parar em casa. A gente não aguenta mais essa violência obstétrica nos hospitais. O que a gente sofre entre as mulheres chukuru, falar sobre o parto é muito doloroso, é um tabu. Porque foi ensinado a gente que era errado parar em casa, né? E aquilo me comoveu, né? Tomou o meu corpo de uma forma que eu disse Não, então vamos resgatar essas parteiras indígenas porque não sou eu quem vou fazer o seu parto. Primeiro é você quem vai parir, né? E esse lugar não é meu, é das parteiras tradicionais, né? E quando eu conheci a dona Judite, pronto. Eu disse, nossa, minhas aulas de obstetrícia são importantes, né? Claro, a ciência tem seu lugar de importância, né? Mas aquilo que eu aprendi com a dona Judite não se encaixa em nenhum lugar do meu currículo de academia, sabe? Dona Judite hoje, eu acho que ela deve ter já uns 80 anos, mais ou menos. Ela é indígena, chukuru dororubá, pesqueira, parteira. Tem mais de 500 partos que ela assistiu, nenhum óbito, nenhuma morte. Ela sempre soube a hora de encaminhar para a maternidade quando precisava. Sem tecnologias como a gente tem hoje, né? Por exemplo, ela não usa sonar, né? Que a gente até tem hoje para ouvir o batimento, né? Mais com a sabedoria tradicional mesmo dela. Enfim, e tecnologias leves, né? A gente chama tecnologias leves dessa ordem mais das ideias, né? Eu falo que eu precisei tocar no barro das margens do rio Ipojuca, em Caruaru. Lavar mesmo minha mão com barro, com história, com cultura, com arte, né? Para poder tocar nas pessoas, né? Para poder cuidar das pessoas. Então, eu precisei desse corpo presente e atento, né? E desse toque que não é só o toque das mãos, né? O toque com o olhar, com a fala, né? Com o corpo mais completo. E que isso a gente aprende com a nossa ancestralidade, né? Com os saberes tradicionais, né? E que a gente está realmente deixando de lado já há um tempo. Filosoficamente falando, a gente tem a era moderna, né? Foi quando a gente começou a categorizar mais os saberes. E o sujeito, né? Virou, a gente vem com a ideia de um sujeito universal, único. É um sujeito que não condiz necessariamente com a realidade dos povos e das pessoas da América Latina, né? Muito menos do Brasil do que a gente tem aqui, né? Um país de dimensões continentais, com mais de 40% de seu território em áreas rurais, né? Áreas remotas, com etnias diferentes. A gente tem mais de 300 etnias indígenas. A população afro, né? As pessoas que moram nesses territórios mais afastados, em zonas remotas, elas acabam tendo uma relação diferente com o meio ambiente, com a natureza, com as pessoas, né? Com os animais. E que isso precisa ser considerado. E a gente sabe que com essa herança de um sujeito universal, a gente acaba excluindo, né? E só dizendo o que é... Direcionado a esse sujeito, né? Exatamente. E aí a formação médica parte disso ainda. A gente já sabe que essa ideia de sujeito universal, ela já é falida, né? Ela já é uma ideia falida. Mas ela ainda está no inconsciente coletivo, ela ainda faz parte dos processos de formação, né? De cuidado também. E eu acredito que é isso que parte muito para a atuação desses médicos e dessas médicas atuais. Como que você que está ali vivenciando, em loco, nas aldeias, como que está funcionando a questão do governo atual com a saúde indígena? Bem difícil, bem desafiador, mas é possível, sabe? A saúde indígena, a gente tem uma política nacional de atenção à saúde indígena muito importante, né? Que traz o governo como responsável para dar essa assistência a nível de Ministério da Saúde, né? Mas, claro, conectado com os serviços locais de cada município, de cada região. Então, na política de atenção à saúde dos povos indígenas, a gente vai ter, hoje, atualmente, né? A gente tem a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Dentro da CESAI, a nível do Ministério da Saúde, a gente vai ter os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. E esses distritos, eles não são divididos necessariamente por Estado. Eles assumem uma divisão que envolve território, geografia, Estado, etnias, né? Então, dentro dos 16, a gente vai ter os polos base de saúde indígena, que esses polos são divididos de acordo com cada etnia. Então, a gente vai ter mais de 300 polos base de saúde indígena. O meu polo, atualmente, é o Xucurucariri. E, dentro dele, hoje, a gente tem 10 aldeias, algumas demarcadas, outras não. E eu estou atuando, assistindo sete aldeias hoje. E aí, a gente começa a trabalhar na atenção básica, que é essa atenção primária saúde, né? Onde estão, no caso da saúde indígena, não são postos de saúde, né? Mas são os polos base e unidades básicas. E indo para os territórios. Só que a gente precisa considerar que essa é uma situação dos indígenas que estão aldeados. A gente tem também os indígenas que não estão aldeados, que moram nas cidades, né? Que vivem em muitas capitais e que precisam da assistência também. E que, hoje, é uma grande luta indigenista, né? Da gente dar assistência a essas pessoas. Inclusive, a questão da vacina, né? Que, no primeiro momento, não veio para essas pessoas, né? Cara, não veio para indígenas que não estejam aldeados. Desaldeados. Desaldeados. Como foi isso? Como foi? Não tinha vacina para as pessoas? Então, a ordem dessa vacinação vem a nível do Ministério da Saúde, né? Então, o que foi disponibilizado de vacina, com muita luta, né? Inclusive, de lideranças indígenas, da PIB, a gente conseguiu colocar os povos indígenas como grupo prioritário de vacinação. Mas, a gente não conseguiu colocar essa vacinação, inclusive, para os desaldeados. Essas vacinas vieram nomeadas só para indígenas que estão aldeados e que estão no sistema, que estão com nomes naquele sistema do CIAD, né? Que é um sistema informativo e que até alguns aldeados não têm nome nesse sistema. Então, foi muito doloroso, é muito doloroso a gente ver a vacina chegando e pessoas que estão na aldeia, que são de uma família, não estão com nome nesse sistema e vim pedir a vacina e eu não poder vacinar essa pessoa, que está lá na aldeia, que mora na aldeia, entendeu? Então, tem toda uma questão burocrática, né? Que atrapalha esse processo e que também dificulta o reconhecimento desses indígenas desaldeados. E aí, é muito duro porque a gente acaba entrando no movimento de dizer quem vai e quem não vai tomar a vacina. Isso deve ser terrível, claro. Isso é, enfim, isso é muito insuportável, né? Mas, assim, quanto à assistência à saúde indígena, ela já existe há um tempo, né? Até antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, ela se torna ainda mais necessária por essas questões, inclusive, de barreiras sanitárias. Me fala um pouco da experiência de parto de uma mulher parindo no meio da pandemia, dentro de uma aldeia. Se você tiver alguma experiência que te marcou, seria muito legal de escutar aqui. Teve uma experiência que foi no dia do seu aniversário. Eu lembro que você me falou. É, foi... Acho que até hoje, né? Vai reverberando na gente. A gente se chama de parteira, né? A pessoa que é chamada, né? Você não faz um curso, né? De graduação em parteira, né? É uma questão bem popular mesmo. E aí, nesse caso, eu recebi o chamado, né? Numa sexta-feira, já tinha acompanhado essa mulher indígena, que eu não vou citar o nome dela, né? Por questões éticas, mas mulher indígena, chucurucariri, que chegou a dar entrada na maternidade, em Palmeiras dos Índios, com os primeiros sinais e sintomas, né? De trabalho de parto, mas ainda não estava num parto ativo, não estava com tanta dilatação. E por essa questão da pandemia, para evitar que ela ficasse muito tempo no hospital, correndo risco, né? De se contaminar, a gente orientou ela que ela perguntasse, né? Também à equipe que, caso não estivesse em trabalho de parto, ela voltasse para casa. E aí, ela voltou, só que aí, quando ela voltou, me chamaram. E aí, eu fui, né? Fazer a visita domiciliar. E aí, eu examinei, conversei com ela, com o companheiro dela, com a família. E aí, avaliei, vi que ela ainda estava em processo, né? De trabalho de parto. E disse, tá bom, vamos lá, vamos dar essa assistência. E essa assistência, quem deu foi eu e a tia dela. Que também acompanhou alguns partos, que é técnica de enfermagem. E que acompanhou a mãe dela, como parteira, né? Dando assistência a outros partos. E levei esses conhecimentos que eu adquiri com parteiras, né? Que foram conhecimentos tradicionais, que eu utilizo, né? Durante o processo. Eu orientei escaldapés com ervas tradicionais. No mesmo dia, eu tive contato com dona Helena, que é uma liderança indígena de outra aldeia daqui. E dona Helena, eu estava com a tia, né? Dessa gestante, na época, que estava comigo assistindo ao parto. E aí, ela conversou com dona Helena, na Ará. E dona Helena orientou um chazinho, sabe? Com as ervas que ela ensinou pra gente. E que orienta a questão das contrações, né? Já que ela não está num hospital, não está induzindo, não está fazendo nada disso. Era um chá que ia permitir que ela tivesse uma contração. Que ela pudesse suportar essas contrações, entendeu? E aí, a gente fez. Ela tomou. O companheiro dela, extremamente participativo. Assim, dando super assistência. E muito consciente do papel dele, né? A gente virou à noite, acompanhando, assistindo o trabalho de parto. Em alguns momentos, eu ia fumar o chanduca, né? Que é uma espécie de cachimbo, com a tia dela. Pra gente se conectar, né? Enfim, com as questões tradicionais que a gente acredita, né? Da fumaça, do fumo. De conversar, de entrar numa sincronicidade, sabe? E a ideia desse momento foi, Nara, vamos entrar em... Vamos ajustar a nossa frequência pra gente dialogar, né? Pra gente compreender. E não só dialogar com palavras, mas com olhar, né? Assim, a gente estava de máscara, tudo. Mas, muitas vezes, em alguns momentos, Nara olhava pra mim, eu olhava pra ela. A gente já entendia. Então, estava tudo muito conectado. Tudo muito sincronizado. Eu não vi essa mulher sofrendo. Ela sentiu dor. Mas, quando a gente tirou fotos, né? E estava vendo depois a face dela, né? A gente não via um rosto de sofrimento, de trauma. Era um rosto de dor, mas de algo que estava evoluindo, sabe? Assim, é muito diferente o rosto das mulheres que estão ali no hospital há muito tempo, né? Dessas mulheres que estão parindo em casa, do jeito que elas querem parir, sabe? Isso é muito forte, assim, quando a gente percebe. E a questão da pandemia também, né? Por a gente saber que ela já estava ali com aquela família com quem ela já convivia, não está na maternidade. A maternidade daqui, ela tem algumas gestantes com Covid. Isso eu digo porque eu acompanho de perto. Inclusive, eu tive gestantes que eu acompanhei que pegou Covid antes da vacinação, né? Porque também, quando liberaram a vacinação para as gestantes, eu fui a primeira a dizer a gente vai vacinar todas em uma semana logo, né? E, realmente, a gente não teve mais casos de gestantes. A gente só teve um caso de gestantes com Covid. Ela teve um parto prematuro. O bebê dela nasceu e logo se contaminou com Covid, né? Por causa do próprio ambiente. E aí, ficou na UTI alguns dias e foi muito doloroso. Então, tudo isso é muito angustiante, né? Quando a gente tem uma doença nova. E que a gente tem também as estatísticas. Porque a gente sabe, estatisticamente falando, que, enfim, o Brasil é o país que mais teve morte de mulheres gestantes, né? Com Covid, por Covid. Partos prematuros também, né? Então, isso também denuncia a omissão que a gente tem com as mulheres, né? Do nosso país. E a necessidade de vacinar, né? Não só as mulheres grávidas, mas as mulheres que estão amamentando também. Porque a gente sabe que essa vacina acaba passando a imunidade para o bebê através do aleitamento materno, né? Então, existe essa defesa também, né? É importante a gente se conectar com isso, né? E, assim, eles têm os rituais, têm os processos de cura, né? Estou escrevendo um projeto e estava conversando com o meu orientador. E a gente se depara com isso, né? A gente tem o SUS, que é o nosso sistema único. Mas é importante a gente trazer para dentro do SUS esses outros sistemas obscuros, né? Que também são sistemas de saúde. O que seriam esses sistemas são exatamente os sistemas de cura, né? Os rituais indígenas. Eles não deixam de ser sistemas de saúde. E quem faz a gestão desses sistemas, né? Quem é que gerencia esses sistemas são os encantados, né? São as entidades, né? E se a gente se conecta com isso, se a gente percebe isso, se a gente assume que não é o índio, que não é um índio universal no Brasil, né? Que esse próprio termo, ele já é carregado de vários preconceitos e vários genocídios também, né? Mas que são povos originários, que são várias etnias, mais de 300 etnias, né? Então, são formas de viver a vida diferente, né? Então, essa ética do bem viver, ela é multi, ela é multiplicidades. Ela não é uma universal que a gente domina, controla, explica o que é e pronto. Não. São várias que a gente precisa voltar atrás, ficar mais descalço, pisar na terra mesmo, sentir o cheiro, se conectar, se permitir ao encontro, né? E aí, eu convido os colegas e as colegas médicas para se permitirem a esse encontro clínico, né? Eu tenho críticas muito rígidas e intensas à medicina no Brasil e a esse corporativismo médico, né? E sou muito lúcida em dizer que eu não me sinto representada por essa gentalha mesmo, sabe? E é por isso que eu estou tentando ressignificar os meus processos formativos para tentar fazer uma medicina que eu acredito que seja uma medicina pautada, de fato, no cuidado, né? Integral, no cuidado não só com a pessoa, mas com o meio ambiente mesmo. Muito importante, não desista disso. Eu sei que você não se sente representada, mas a gente precisa de médicas como você, que estão nessa frequência, que estão acessando essa frequência. A Duda também é fundadora desse... Se você tem interesse nas redes, é onde o SUS chega, né, Duda? É isso? É isso. É muito, muito, muito bom ouvir uma pessoa que é da ciência podendo falar, com todo conhecimento mesmo, basada na ciência, falar da importância dos saberes da natureza, do que o nosso próprio corpo é capaz de produzir, do que um parto natural pode ser para uma mulher. Lembrando sempre, gente, eu não estou nunca falando mal do outro lado. Não, eu acredito na ciência, eu acredito em remédio, eu acredito em tudo. Eu sei que a medicina evolui, que é extremamente importante, mas é muito importante nesse momento onde a Terra está adoecida, uma pessoa que tem a base na ciência poder trazer, né, enaltecer esse outro lado. Então, é muito bom para mim te escutar. Realmente, a Duda não é do meio artístico, eu sempre trago nesse canal pessoas que falam de arte, mas é isso, para mim isso é arte, você está fazendo, você está trazendo, você está fazendo uma mudança, uma transformação real e eu te agradeço profundamente trazer seus saberes, suas experiências, dividir, ter essa coragem de se colocar no fundo do coração e gostaria de saber o que você mais deseja, assim, se a gente pudesse agora fazer um desejo. Eu nem pensei muito, o que já está automático é vacinar todo mundo já, assim, agora. Toma a vacina, né, a vacina já está segura, a gente já tem evidência, né. Toma a vacina, vamos vacinando a galera, vamos dar logo essas vacinas e vamos trabalhando com os outros saberes também, nada está excluído, né. Maravilhosa, somente. É isso, muito obrigada, viu, querida, é um prazer demais falar sempre com você.